Aniversário, formaturas, confraternizações, retiros, cruzamento na boca do gol, passou por todo o Cural, se livrou bem da marcação, olhou para o gol, bateu, ele enxergou ali, da perda à esquerda, partiu a bola, cruzou toda a extensão da grande área, saiu o goleiro e sim o Rodriguinho, recebeu o Rodriguinho, encarou a marcação, fez tabela, o Rodriguinho pode ser agora a chance do gol, gol do IAP! Rodriguinho, número 13, você vê na comemoração, a vibração, o gol da equipe do IAP, Rodriguinho, número 13, 19 minutos, o IAP faz 1x0 a jogada, boa jogada, viu? A tabela funcionou com o Rafael, o Rodriguinho, ele meio que tentou dar um passo, foi bem generoso com ele também, o Miqués que nem tocou na bola e deixou ela balançar a equipe, é o primeiro da partida e é gol do IAP! Carinho lá com o seu gol legal, e se o Miqués que tocou na bola estava impedido, estava impedido, estava bem generoso também com o 5 mesmo, com o 5 mesmo, e assim, o IAP é um time... Toca atrás, Márcio de perna direita, bateu para o gol, ela foi para fora, Rodriguinho, na perda à esquerda, mandou essa bola lá dentro da área, passou pelo... Deve dar quanto tempo, Robson? Vamos lá! 4 minutos! 7, no melhor estilo x1, limpou, chamou na perna à direita, bateu para o gol! No jogo, quando o Neymar entra, a bola batida de longe, ela subiu, foi para fora, clareou, passei de qualidade, era para o Rodriguinho, no meio do caminho, houve um desvio com o bico da chuteira. E agora, na sequência, teve falta. Dentro da área, um toque mais da defensiva para tirar, sobrou ainda. Vai brigando no ar, está impedido, está impedido, faz muito tempo que... Vem cruzamento, vem bola dentro da área, tirou o goleiro, o Anderson deu um tapa... Estava com o trinho e cebolinha. Olha o cruzamento, esquentou, bola cobrada dentro da área, vai sobrando! Gol! Gol do São Luís! Luan, número 14! O cruzamento dentro da área, o corte não foi dos melhores, e ele encheu o pé para balançar a rede e empatar a partida. Luan, 14! Para o São Luís, tudo empate no estádio, Neuzinho Santos. O corte, a bola sobrou, ele deu um tapa de esquerda, venceu o Anderson! Balançou a rede, é gol do São Luís, faz a festa o Luan, 14! Carinha, Maxwell, o gol legal! O Bacurau hoje não veio para jogo, o Bacurau mesmo jogando hoje, é o melhor em campo do São Luís, Bacurau. Mente com o L7, do jeito que ele gosta, na velocidade, olha o toque para o Bacurau, se organizar pode sair a virada. Bacurau, é a chance do São Luís, Bacurau conduziu, na perna direita, perdeu o tempo da bola! Olha o Jean, passou, tem a chance de esquerda, caprichou, bateu para o gol, defendeu o gol. Na estrada de Ribamar, no João de Deus, Bacurau vai meter de longe, meteu direto, goleiro! Tocou nela, ela foi para fora, tocou, sobrou lá na ponta esquerda, está valendo, a bola bateu!